Música Música Camila tem graduação em filosofia e direito, Camila Moreno tem graduação em filosofia e direito e mestrado em sociologia E atualmente conclui doutorado com teses sobre as negociações internacionais sobre o clima Nos últimos 15 anos trabalhou com diversas ONGs e redes no Brasil e na América Latina sobre temas de meio ambiente e desenvolvimento Integra desde 2011 o grupo permanente de trabalho Alternativas al Desarrollo É autora do livro Brasil Made in China para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo E coautora de Amétrica do Carbono, Abstrações Globais e Epistemicídio Ecológico Camila Morgado Desculpa, Camila Moreno Desculpa Boa noite Bom, não vejo nada assim, é tudo muito escuro Eu queria pedir para o William que vai ajudar com os slides exatamente, a projetar o primeiro para a gente começar E pedir também para alguém me avisar do tempo, né? Porque aqui a gente um pouco se perde Então, vamos lá Primeiro eu acho que quando a gente hoje se encontra sob essa narrativa do clima, né? Que é o meu tema, que eu vou compartilhar com vocês, isso é um momento da história onde nunca antes, né? A humanidade conseguiu ter uma consciência compartilhada de que nós vivemos em um planeta e que todas as relações ecossistêmicas Que é um metabolismo onde as coisas que são feitas na China, por exemplo, como foi falado, elas afetam aqui E por isso a gente precisa de um acordo global e de uma resposta global Isso vocês todos estão carecas de saber Agora o que eu proponho a gente fazer aqui nesses próximos minutos é dar um passo atrás E problematizar algumas coisas que na correria dos dias de hoje, das urgências, né? De o mundo vai acabar, de discursos apocalípticos Da velocidade do zap zap, dos vídeos cada vez mais curtos Da incapacidade de se colocar numa perspectiva histórica A gente tentar fazer esse exercício aqui conjuntamente Essa é a representação do globo mais antiga que a gente tem Eu estou falando aqui do ponto de vista da história eurocêntrica, né? Porque nós somos fruto, depois da colonização dessa história Que é chamada a representação ptolomaica do mundo Foi um mapa feito por Ptolomeu no século I E que durou até o século XV Então durante 1500 anos A representação do mundo conhecido era esse Ali vocês veem todo o norte da África Vejam como era grande a Europa Toda a área de comércio E o Oriente, a China, a Índia Que era onde emanavam todos os avanços tecnológicos Vocês todos conhecem a rota da seda, a porcelana, o papel, a pó Inclusive a bússola, né? Todos esses inventados lá na China Uma medicina super evoluída Um sistema médico também na Índia Que até hoje funciona E a Europa sempre se relacionando com isso aqui Bom, esse, claro, essa versão do mapa Ela já é uma impressão do século XV Porque ela já conta, inclusive, com os desenhinhos das cabecinhas aqui Que são os ventos Porque o vento era a principal fonte de energia na época Claro, para o uso local, a madeira Mas para chegar até a América Para nos descobrir e nos conquistar Se não fossem os ventos E o profundo conhecimento dos regimes de ventos E das orientações pelas estrelas E pelas constelações A gente não teria sido A história teria sido bem outra Pode passar a próxima, por favor Cadê o William? Uma vez que a América é incorporada, então Ao sistema mundo que passa a surgir Essa é a famosa projeção do Mercator Que vai vigorar até os nossos dias A gente continua usando essa projeção Com algumas correções O que eu quero que vocês pensem comigo É que quando isso foi feito O sistema métrico não existia ainda Eu não tinha quilômetro Bom, eu não tinha GPS, é óbvio Mas eu não tinha quilômetro Eu não tinha noção de metro Eu não tinha nenhuma medida universal Que eu pudesse representar as proporções De quão longe ou quão grande eram as coisas Mas esse já é, vejam só, um mundo conhecido Pode passar a próxima, William? É meio chato eu ficar pedindo a próxima Mas é que não teve PowerPoint aqui Para quem fez segundo grau aqui Não sei se vocês são familiarizados Essa é aquela projeção mesmo do Mercator Só que já dentro do grid Dentro das projeções contemporâneas E que inclusive, olhem o tamanho da Antártica Olhem lá toda a Groenlândia Toda a parte norte E vejam a proporção do tamanho dos continentes No final do século XIX A gente já contava com o sistema métrico Um geógrafo disse Olha só, isso pode ser bonitinho O desenho está bem definido realmente Mas eu acho que a proporção não é essa mesma Isso não expressa a realidade Da dimensão da Terra que existe sobre o planeta As ideias dele vingaram E um século depois, quase Em 1970 Num contexto já de descolonização Já num outro contexto geopolítico Pode passar a próxima O geógrafo Peters Vai fazer essa projeção Que é de fato a projeção mais correta Que expressa a proporcionalidade Vejam o tamanho da Europa Vejam o real tamanho da África E vejam a América Latina Vejam os Estados Unidos comparado Olha aqui É outra proporção de Terra Só que eu não sei se alguém de vocês é familiarizado com esse mapa O nosso imaginário Nas escolas Sobretudo nas escolas aqui do Sul Ele é bombardeado com aquele outro mapa Aquele outro mapa Agora pode passar o próximo Inclusive Ele reafirma uma lógica Isso é uma provocação Sobre a colonialidade O universo não tem em cima e embaixo O universo não tem direita nem esquerda Então por que o norte fica em cima E o sul fica embaixo Por que não poderia ser assim Pode passar o próximo Porque, claro Se a gente vai conversar com povos indígenas Em geral Eles representam a Terra assim Flat Aliás, agora tem um rapper muito famoso Nos Estados Unidos Que tem uma seita E eles promovem que na verdade O verdadeiro mapa é esse Mas, enfim Isso é uma provocação para mostrar Como a gente perde a história Das coisas mais básicas Como, por exemplo A imagem do planeta Que a gente aqui está juntos Tentando salvar Pode passar a próxima, por favor Acho que eu vou fazer assim com a mão Para não ficar tão, né Tudo isso Reforçando o papel do cinema Como uma ferramenta fundamental Da construção dos imaginários A gente tem com Hollywood Ou com Disney Uma ferramenta fortíssima De construção de hegemonia Não sei se aqui tem algum estudante de cinema Mas se vocês verem, por exemplo Tem debates muito interessantes Em Bollywood Na meca do cinema indiano Agora o cinema chinês Que é uma estatal chinesa Também tem contratado profissionais E tem disputado nesse nível De colonizar dia a dia Os nossos imaginários Ou vocês acham que as milhões de séries Que todo mundo agora cada vez mais Em qualquer lugar Em qualquer horário assiste Tem uma quantidade de produção De conteúdo Que ela é exatamente O que essa figura tenta evocar Ela é uma projeção Na tela Não sei se aqui Alguém conhece o mito Da caverna de Platão De uma visão Que depende do olho humano Depende do olho humano Para quantificar Para medir E para representar E a gente incorpora de volta Essas imagens E aquilo passa a ser A nossa realidade Passa a próxima, por favor Oi Cadê o William Acho que ele não fecha Acho que ele fica bem ligado Porque vai ser meio rápido Então, segundo o IPCC Essa é a representação Do século XXI A gente teve um mapa Que durou 1500 anos Que foi Ptolomeu A gente teve o Mercator Que a projeção, aliás Continua sendo essa E esse é o mapa oficial Que o IPCC usa Nas negociações de clima O que eles sobrepuseram Para vocês verem Que interessante Que nem aquelas bonecas russas Que é uma dentro da outra As camadas de construção De representação Dessa visão eurocêntrica do mundo O que importa agora Sob o discurso climático É a densidade do carbono O carbono Que a gente fala Ai, vou sequestrar carbono Mas é a sua pegada de carbono Você não tem um projeto de carbono Existe um mercado internacional Do carbono em construção Os países fecharam Um mega acordo em Paris Em dezembro do ano passado Que todo ele é construído Em cima de quem tem mais Quem tem menos carbono Quem emitiu mais Quem emitiu menos Como eu vou sequestrar Como eu vou reduzir Mas vejam vocês Que a faixa essa escura Que tem mais densidade de carbono Ela não está em qualquer lugar Ela está justamente Na Pan-Amazônia Nos nove países que integram a Amazônia Na Bacia do Congo E ali naquela franja asiática Onde a gente tem a Indonésia Filipinas E onde tem o epicentro Do óleo de palma Que vocês sabem Se acompanham as questões ambientais O quão sério isso é Mas sobretudo Essa faixa de terra Não é uma faixa de terra qualquer Ela é a última faixa de terra Do planeta Onde as terras Ainda são Majoritariamente Território indígena Reserva extrativista Território quilombola Terra devoluta Terra pública Unidade de conservação São terras que não estão Ainda no mercado Elas não foram colocadas à venda Elas constituem hoje Uma reserva absolutamente estratégica Porque é terra tropical É terra que tu pode ter Até três colheitas por ano É terra que tem sol Que tem água E que tem biodiversidade Essa terra hoje Ocultada Sob o discurso do clima Ela está No olho do furacão De uma construção Muito complexa De como os mecanismos Novos mecanismos de poder Eles utilizam Instrumentalizam O debate ambiental Para promover Não alternativas Para promover Não um outro mundo possível Mas para promover Mais do mesmo Pode passar o próximo Isso tem a ver Com o que eu chamo De a métrica do carbono Essa é uma figura Icônica De como eu faço Um mapa daqueles Para eu fazer um mapa Onde eu tenho um pontinho Da densidade do carbono Eu vou precisar Obviamente Um monitoramento Um censureamento remoto Mas eu vou precisar Dessa ação Do homem branco E aqui Eu estou escolhendo Porque realmente É assim que acontece Que vai aos territórios Com a maior boa vontade Ensinar aos nativos Sempre essas publicações Oficiais Eles sempre são representados Assim vários nativos E um homem branco Vejam que a mulher Está assim Chega a estar rebaixada De tão emocionada Que ela está Com a fita métrica Que está medindo Uma coisa que os engenheiros Florestais chamam DAP Que é o diâmetro A altura do peito Que é a cintura da árvore A partir da qual Eles fazem um cálculo Extremamente simplificador E calculam O quanto tem de carbono Nessa árvore Não existe biodiversidade Nessa lógica A biodiversidade complica muito Além do que A biodiversidade A biodiversidade é nossa Então também Pagar por ela Também não vem ao caso Pode passar ao próximo Já nas Isso aqui é uma publicação Oficial da União Europeia Sobre justamente Esses novos esquemas De carbono Aí eles são mais explícitos Temos o nativo Vestido de nativo Medindo ali a árvore E olha o pensamento dele Quanto carbono Quanto dinheiro Essa é a equação Fundamental Que precisa ser Instalada no mundo Hoje Eu preciso vender Cientificamente Eu preciso vender Através de discursos Ambientalistas Engajados De que Essa é uma operação Real Ela faz sentido Ecológico Porque só assim Eu como consumidora Culpada que sou Vou pegar um avião Internacional Então eu digo Não, eu quero neutralizar A minha viagem Então eu entro no site Da companhia aérea A KLM A Air France Agora elas fecharam As companhias aéreas Um grande acordo Onde o consumidor Vai lá e paga Calcula a sua pegada De carbono E clica Paga com visa Para neutralizar Esse carbono Só que esse carbono Vai ser neutralizado Em algum território indígena Naquela faixa Que eu falei Para vocês E ele vai ser neutralizado Com um contrato Que inclui Direitos sobre a terra Se aquela população Descumprir alguma coisa E que tem duração De 50 anos 80 anos 90 anos E que impõe Uma série de restrições Pode passar O próximo Por favor Cadê o William Hello Acho que É Fica prestando atenção Assim que vai Se agora vai ser um pouco rápido Esse é um mapa Da velocidade De incorporação Do sistema métrico Porque para eu construir Essa verdade do carbono Essa objetividade do carbono Vocês viram Tem a fita métrica Só que a fita métrica A convenção do metro Ela é de 1875 Ela é um projeto francês A França tinha Desde a Revolução Francesa Aliás foi um dos grandes elementos Da Revolução Um sistema unificado De pesos e medidas De uma demanda popular Isso se transformou Historicamente Na quinta essência Do projeto imperial francês A França Era uma potência Importantíssima E dominava O comércio global Então para ela Ter o mesmo quilo O mesmo litro O mesmo metro Era fundamental Para a circulação Das mercadorias E para eu ter Preços globais Para as coisas Agora vejam lá A França inventa o metro Tem a adoção Do tratado do metro Os países europeus Todos aderem E a América Latina Porque era colônia Imediatamente Também assina No Brasil Aconteceu uma coisa Muito interessante Para quem gosta de história No momento que o governo Imperial brasileiro Adota o sistema métrico Ele impõe Nas feiras livres Com a guarda Os dragões Não era dragões Naquela época Que não tinha tido Independência Então já tinha Tido independência Mas eles vão Para as feiras Do nordeste E impor o quilo Então eles levam Aquela Vocês já viram Balança de quilo Aquela de metal Para aquilo servir Nas feiras tradicionais Para medir Quanto que ia ser pago Acontece então Durante três anos No Brasil A chamada Revolta dos quebraquilos Onde em vários Estados do nordeste A população se revoltou Tremendamente E quebrava as balanças Porque eles achavam Eles percebiam Uma profunda injustiça Porque comércio Sempre houve Mercado também Só que as pessoas Levavam um atado De uma erva Uma pela de borracha Uma cuia Um feixe Um lote Uma barcada Enchia uma canoa Então as formas De medir As formas de negociar Elas não precisavam De uma abstração externa Porque essa justiça Era encontrada na troca E a forma de medir Vocês veem que depois Esse processo Ele é lento Aquele azul Esse azul mais escuro Que simplesmente significa Quase toda a África Foi a partir de 1950 E muitos países Ainda não entendem Não usam o metro No cotidiano das pessoas Metro e quilo Eu não sei Eu sou Camila Eu tenho um metro e cinquenta e quatro E sei lá Cinquenta e dois quilos Vários de vocês Quando a gente vai fazer Carteira de identidade Vocês tem que expressar A altura Nesse sistema Que todo mundo sabe Mas isso não é universal Por incrível que pareça Até hoje Os países que não adotaram O metro Oficialmente Se restringem A Libéria Mianmar Burma Mianmar E os Estados Unidos É muito emblemático Que embora a Inglaterra Tenha adotado O sistema métrico Também já Agora Faz pouco tempo As pessoas Não são alfabetizadas No sistema métrico Elas falam Como é que é Pés Inches Que é polegadas Aí as medidas Do dia a dia É pint Galão É um copo É um yard Que é um jardim É uma abraça É um Enfim Como é que é O feet Que são medidas Que vêm dos romanos As histórias das medidas São muito interessantes O que é importante Eu acho que ficar Assim Desse elemento Do debate É que É preciso Desnaturalizar Tudo Se a gente quer Realmente entender O desafio Que está colocado Pela crise ecológica É muito importante Estar atento E conseguir Ir pelando Essas camadas Dessa cebola Que criou Essa 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 Ideia De que o mundo Está todo globalizado Que todos nós Compartimos Esse mesmo Mindset Essa mesma Mentalidade Pode passar A próxima Por favor Por exemplo Se eu não tenho O sistema métrico Eu não posso fazer A famosa equivalência Do CO2 Segundo a teoria Que os países Aceitam E que está Estabelecida Cientificamente Sobre a mudança Do clima Vários gases Têm o chamado Efeito estufa Potencial de causar Efeito estufa Por exemplo O metano É um deles Só que o metano Que vem do arroto Dos ruminantes Vocês sabem Que o Brasil Tem o segundo Maior rebanho Do mundo De gado Ele produz O metano Que é 24, 25 Vezes mais Potente Que o CO2 Em termos De destruir A integridade Da atmosfera Só que O que possui Um preço global O que é vendido E comprado Nos mercados É o CO2 Então eu tenho Que converter Todos os gases Cada vez entram Mais gases Essa taxa De câmbio É como mais ou menos O CO2 Fosse um dólar Então eu faço Essa conversão Então quando a gente Vai falar Nas negociações Ou nas políticas públicas Sobre não Reduzir emissões E depois a Nina Vai falar aqui Dos lixões Tem uma série De fontes De emissões Que são Completamente Diferentes Mas elas podem ser Eles chamam Netify Eu posso tornar Net Eu posso tornar Líquidas Eu posso pegar Uma emissão De uma planta Industrial E eu neutralizo Ela com uma plantação De cana de açúcar A soma é zero Se eu aceito isso Vocês vão ver O mundo começa A se transformar Num imenso Portfólio Um imenso Meni De opções De mitigação Onde os países Ricos vão poder pagar E os países Do sul Disputam agora Quem oferece Por menor preço A oportunidade De limpar As emissões Do norte Pode passar A próxima Por favor Então Isso é só Para mostrar de novo Isso é um slide Que eu acho bem interessante Porque O que se vende É uma O que tem preço É uma tonelada Métrica do carbono Então de novo Eu preciso ter O sistema métrico Como os próprios Americanos Não conhecem Não conseguem Expressar o sistema métrico Aliás Nem graus centígrados Porque vocês sabem Que eles usam A escala Fahrenheit Ali do lado Está a tradução É 26 pés Com 8 inches Então Assim A continuidade Das traduções Que eu preciso Para criar esse mundo Que quando os políticos Falam Tem essa perfeição Dos números Parece até que eles Têm numerólogos Pode passar a próxima Para a perfeição Que eles pretendem Exprimir Pois bem Na sociologia Quanto na filosofia Existem Claro Várias definições Do que é o capitalismo O capitalismo Ele é uma relação Social global Ele é um sistema Mundo Onde se metabolizam Matéria Energia Pessoas E que forjou Historicamente O mundo tal Como a gente conhece Ele é uma profunda Transferência De biodiversidade E tem um autor Muito interessante Que eu gosto muito Do Crosby Que ele fala Do imperialismo Ecológico De como espécies Invasoras Espécies estrangeiras Foram trazidas Para cá Levadas daqui Para lá E isso redesenhou Ecossistemas Inteiros Com uma grande Quantidade de impactos Uma outra Forma de abordar O capitalismo Também é A mentalidade Métrica A mentalidade Quantificadora Para quem gosta De teatro O Shakespeare Tem aquele Mercador de Veneza Uma peça Que ele tem O Shylock Que é o que fica Contando as moedinhas E fazendo A Europa ainda não tinha Obviamente Muito longe De uma moeda Unificada Mas moedas Que eram até De metais De baixíssimo valor Eles quebravam A moeda Na comercialização De tão fininha Que ela era Porque precisava Imaginem vocês Há 300 anos atrás Dar preço Para um lote De berinjela Ou depois Quando os tomates Chegaram lá Um saco de tomate Como que as coisas Do dia a dia Começaram a ter preço E o que significa Esse preço Se vocês forem Passear assim Com esse olhar No supermercado As coisas Tem que ter Um estranhamento Vou dar Exemplo para vocês Um quilo De frango No Rio de Janeiro De peito de frango Da sadia Congelado No Rio de Janeiro Custa 8,90 Num supermercado Super econômico Na Lapa Chamado Mundial Não aceita nem Cartão de crédito O inhame Está 8 reais O quilo 200 gramas De tomatinho Cereja Numa embalagem Plástica Está 7,50 Se a gente Começa a se perguntar O que determina Quanto que vocês pagam Numa garrafa De água mineral De um litro e meio Na esquina da minha casa Está 3,50 reais Na farmácia O que esses preços Expressam da verdade Daquele custo De produção Quem banca os preços Quanto custa A embalagem Onde está o subsídio Mas voltando aqui Essa capacidade De traduzir o mundo Constantemente Em números Todo mundo aqui Sabe contar calorias Há 20 anos atrás Essa noção Praticamente não existia As calorias Elas vão entrar Elas existiam na ciência Mas elas vão entrar No debate Da política pública Porque eu vou ter Políticas internacionais De alimentação Que aliás Vão mandar A produção excedente Dos países do norte Para os países do sul Para mudar as dietas E daí a gente vê também A destruição De sistemas de alimentação local Para receber A ajuda alimentar Que a gente conhece Muito bem a história Do que foi isso A gente tem uma epidemia De obesidade Na população mais pobre Que não pode escolher Os alimentos frescos Cada vez comendo Mais gordura hidrogenada E mais farináceos E isso se transformando Num problema De saúde pública Mas a saúde pública E várias A ciência da nutrição Continua contando calorias Eles não trabalham Com a dimensão qualitativa Ou mais política Por exemplo De soberania alimentar Do direito de cada povo Produzir a sua alimentação Com uma comida Que seja respeitosa Ao meio ambiente Com as suas tradições Etc, etc, etc Mas voltando então Essa dimensão A mentalidade calculativa Ela forja um sujeito Ela forja uma subjetividade Pode passar a próxima Por favor Por isso que esse é o discurso Oficial das Nações Unidas hoje O futuro não tem preço Put a price on carbon Colocar um preço ao carbono Isso é praticamente um mantra Isso a gente ouve Houve das petroleiras Houve do Banco Mundial Houve dos governos E eles dizem Olha, não interessa Se vai ter uma taxa ao carbono Se a gente vai fazer Um mercado nacional Como que a gente vai Esquematizar isso O importante é que Isso é um novo ativo Ninguém vê o carbono Ninguém consegue tocar Cheirar Mas ele integrou hoje O sistema econômico internacional No Brasil A Fundação Getúlio Vargas Junto com o IBGE e o IPEA Fizeram um cálculo Para traduzir Meu amigo aqui vai ficar chocado A biodiversidade da Amazônia Em termos do seu equivalente de carbono Porque a biodiversidade É complicada de vender Ela é muito diversa Usos distintos Então vamos passar régua E vamos fazer essa métrica Que essa aqui a gente sabe que funciona Os bancos O Santander Se eu compro um carro no Santander Isso era até dois anos atrás Pelo financiamento Para carro, óbvio Do Santander Ele já vinha com dois mil quilômetros Neutralizados Que, obviamente, o Santander Já estava Então, isso entra no sistema Das seguradoras Grandes empresas de resseguros Que seguram as seguradoras Também investindo nisso Pode passar a próxima, por favor Bom, para vocês não pensarem Que eu estou na teoria da conspiração Isso aqui é o slide mais recente Da divisão de finanças do carbono Do Banco Mundial O Banco Mundial não é amigo Tem gente, talvez seja muito nova aqui Mas a gente teve uma luta Da sociedade civil Durante décadas Sobre o que foi a ingerência Do Banco Mundial E do FMI No ajuste estrutural Neoliberal Assim, na formatação De como as nossas economias Devem ser O Banco Mundial Em algum momento Agora, nos anos 2000 Já era quase cachorro morto Quando ele ressuscita Como uma fênix Para ajudar os países A contar o seu carbono E isso é um dos resultados São todos os lugares do mundo Onde já existem mercados subnacionais Como no caso dos Estados Unidos Conectado com províncias do Canadá O Brasil Que agora o Ministério da Fazenda Sob nova direção Anunciou que isso é uma das prioridades A gente tem ali na China também As sete províncias-piloto Já funcionando No ano que vem Elas se interligam Em um mercado nacional A União Europeia Os 27 ou 28 países do bloco Também a maior política pública De clima deles É comércio de emissões E a gente vê também Isso se expandindo Ali para O entorno da Europa Porque são todos Com interesses econômicos As negociações comerciais Cada vez mais exigem Que eu comprove a neutralidade Ou a Como é que é A respeitabilidade ambiental Do meu produto Então uma soja sustentável Se é que isso é possível Eu não acredito Conhecendo bastante A dinâmica da expansão da soja No Cono Sul Ela pode se neutralizar Se ela fizer um projetinho aqui Daí ela entra Com acesso privilegiado A mercados Pode passar a próxima Por favor Bom O que que isso implica Voltando ao ponto Da racionalidade Métrica Isso é Faltam cinco minutos Isso é A famosa Curva de custos De oportunidade Da consultoria McKinsey Que Olhando para o carbono Ela vai dizer Qual é o melhor custo Oportunidade O potencial de abatimento De cada uma das ações Ou seja A nossa capacidade Como cidadãos O nosso direito De sentar e deliberar Sobre política Ele vai cada vez mais Sendo restringido Por uma visão Tecnocrática Onde diz Olha Eu não quero ser ideológico Eu não vou falar O que eu penso Sobre energia nuclear Nós vamos simplesmente Olhar o carbono E isso gente É com tudo Pode passar A próxima Para vocês terem Uma ideia bem concreta Não sei se alguém Aqui se lembra Daquela lâmpada ali Vocês sabem Por que que é proibido Que ela não existe Mais para comprar Porque os países Sob a convenção Do clima Resolveram Que era preciso Dar uma mensagem Forte A sociedade Do que que significaria Juntos salvarmos O planeta E uma das coisas Mais óbvias Porque agora Todos estamos Sobre outra luz É que foi proibido O comércio De lâmpadas incandescentes Porque ela gastava mais Esquentava mais Etc Houve essa transição Para essa primeira geração De fluorescentes Uma luz feíssima Um bulbo Que contém mercúrio Complexíssimo De fazer o descarte No meio ambiente E claro Evoluindo Para essa outra De LED Que está custando Na faixa De 70 80 reais Hoje Mas que óbvio Salva Economiza Energia Porque assim Eu posso fazer o que? Eu vou diminuir O consumo? Não Eu vou botar Outro split Na minha casa Porque a lógica É sempre essa Eu vou reduzir Aqui Para poder Consumir mais Pode passar A próxima Por favor Que fica assim Uma mensagem Importante Para ficar Para vocês Não existe Um crédito De carbono No céu Que não tenha O seu certificado De nascimento A sua certidão De nascimento Na terra Isso aqui É um projeto De carbono Na Amazônia Onde a gente Tem aqui Uma mulher Tem todo o discurso Também Estamos empoderando As mulheres Para colocar Todo esse aparato Tecnológico Na árvore Para essa árvore Ser monitorada Ela subir Para essa contabilidade Ambiental Global Que eles querem Bom Se essa mulher Ela é De um povo Indígena Se ela tem Uma tradição Ainda Se ela foi Para a cidade Estudou Mas ela continua Se o seu referencial Cultural Continua sendo Uma relação Espiritual Com a natureza Se ela teve Um filho E enterrou A placenta Nessa árvore Se a avó Dela está Enterrada Nessa árvore Se eles iam Ali uma vez Por ano Para meditar Se essa árvore Tem alguma Dimensão Sagrada Ela não Tem mais E por isso A gente fala Do epistemicídio Essa métrica Global Ela depende De matar Os conhecimentos Rivais Ela precisa Aplastar E dizer Não O que vale Agora É contar O que tem De carbono Aqui Eu não posso Mais depender De relações Que são Distintas Que eu não Entendo muito Bem como É que elas Funcionam Eu preciso Controlar Passa a próxima Por quê? Porque O que se soma Nessa equação É que a gente Nós todos Somos agora Fono sapiens Ninguém aqui É só homo sapiens A gente acredita Na verdade Do telefone celular Que a gente Hoje em dia O que faz? Namora As pessoas Encontram Parceiros Para reproduzir No Tinder Compram apartamento A gente olha Os apartamentos A gente busca emprego A gente pede comida A gente se locomove A ideia dos mapas De saber os caminhos Enfim Tem uma série Das coisas Mais ínfimas Da vida cotidiana Que é simplesmente O smartphone Ele passa a ser Uma extensão Eles chamam Em inglês Limb Um membro a mais Do nosso corpo E a The Economist Foi muito Assim explícita Até 2020 Falta pouquíssimo tempo Faltam 4 anos 80% dos adultos No mundo Vão ter um microcomputador No seu bolso Isso significa Que é impossível Fazer qualquer debate Ambiental Sem considerar Que a percepção Das pessoas Do estar no mundo É através Desse celular Esse celular Dá verdade Para as coisas Vocês acreditam Vocês criam Nós criamos Identidades Postam coisas Do dia a dia As mais banais No Instagram No Facebook Como é que é Snapchat Coisas assim De toda a ordem Que estão constantemente Alimentando A gente está falando Aqui de cinema Imaginários Passa a próxima Só que E tudo isso Se comunica É transmitido Por wireless Essa quantidade De bytes De informação Só que Não existe Satélite civil Toda essa infraestrutura Que é a mesma Que retransmite Essa informação É a mesma Que vai lá Buscar o carbono Ela está conectada Com uma infraestrutura Militar Pode passar a próxima Não é por acaso Que a Times E cada vez mais Vem crescendo Essa ideia De que Existe uma guerra Ao aquecimento global Que é importante Repensar estratégias De defesa internacional Altamente geopolíticas Em função De refugiados Climáticos Em função De cenários De transformações E isso tudo Vem pautando Uma série De políticas Que a gente Às vezes Não tem Bem claras Mas que elas Estão Principalmente Em áreas Onde as fronteiras Dos estados Nacionais Não reconhecem Os biomas Como por exemplo A Amazônia Afetando Profundamente Estratégias De reprodução De reprodução De povos Que estão ali E da nossa Própria capacidade De soberania Passa a próxima Por favor Isso aqui É uma imagem De um artista brasileiro Dos anos 70 O Silvio Meirelles Que ele fez Essa nota Do zero cruzeiro Com um indígena Ali no meio Então é importante Nesses tempos Onde tudo tem que estar Quantificado A gente trazer Esse pensamento Assim Quanto vale Ou é por quilo Como que a gente Vai aceitando Essa naturalização De que existem Offsets De que existem Compensações Onde para tudo Há um equivalente Universal Será que há? Passa a próxima E só para concluir William Exatamente Como a gente está Na ilha da magia Florianópolis Não poderia deixar de ser Isso é uma figura Clássica Da alquimia Do Hermes Trimegisto Aquilo ali Que está na mão dele É um astrolabe E essa ideia Essa busca incessante Que foi De transformar A matéria em ouro Ela continua sendo Encontrar a pedra Filosofal Encontrar a grande Capacidade de transformação Ela nunca desapareceu Do imaginário E vocês não pensem Que ela está No imaginário Das pessoas Que tem uma vida Alternativa Ou que estão buscando Se guiar por outras coisas Ela hoje em dia É parte fundamental Do reboot Do capitalismo Dessa forma De que o ambiente O discurso ambiental Ele é metabolizado Como uma forma De transformar Agora o ar E uma nova commodity E uma nova mercadoria E o que é fundamental Para que a gente Vai fazer os debates Aqui nos próximos dias E vocês vão ter Essa oportunidade Maravilhosa De ver essa diversidade Do festival É entender Como E estar com olhos Bem atentos Para ver como Essa produção Imagética Essa produção De discurso E de narrativa Ela reforça Ou ela se opõe a isso Bom, esse era o meu recado Muito obrigada Obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti